Fala galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou Ozielo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje galera nós vamos falar sobre um jogo muito interessante que já havia sido esperado por muitos há um bom tempo. Um jogo que é tradicional aí pela EA, que é o jogo especial da Copa do Mundo. Dessa vez é o FIFA World Cup 2014, é o jogo da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, tá certo? Foi lançado pela EA um trailer aí apenas divulgando o jogo e realmente anunciando o jogo. Então eu vou deixar o trailer rolar aqui rapidinho pra vocês verem, trailer curto de 10, 15 segundos aí pra vocês darem uma olhada, olha só. 114, FIFA World Cup. O maior espetáculo do mundo, que é o jogo da Copa do Mundo. São dois esportes aí que tem. A FIFA aqui no Brasil, o nosso país. Deixem os jogos começarem. Muito bem galera, esse foi o trailer. Enquanto eu vou falando aqui as novidades, eu vou deixar o trailer rolando aí pra vocês irem se ligando. E tem muita novidade boa, vou falar aqui as coisas que já estão confirmadas no jogo. Eu não vou falar os principais pedidos da galera e nem aquilo que ainda não foi confirmado, porque não há muitas especulações sobre o jogo. O jogo só foi anunciado agora, ninguém tinha certeza se ia sair ou não. E também eu não tinha perguntado antes pra galera o que é que vocês prefeririam no jogo. Por isso eu já convido a vocês a deixarem nos comentários o que é que vocês acham que pode ter no jogo e quais são as suas expectativas. A primeira notícia galera é sobre o lançamento do jogo. O jogo deverá ser lançado no dia 15 de abril de 2014 na América do Norte, lá no Canadá, nos Estados Unidos e tudo mais. No dia 17 de abril na Europa e no dia 24 de abril no Brasil. É né, o país da Copa é o que vai ser lançado por hoje, vai entender. Então a partir do dia 24 de abril já estaremos aí em mãos com o FIFA World Cup 2014. Com relação ao preço galera, ainda não há notícias sobre qual vai ser o preço do jogo. Eu acredito que vai ser um preço até menor do que o do FIFA 14, pelo fato de ele não ter os mesmos recursos do jogo. Mas deve ser um preço alto, eu diria que chega no mínimo por 140 reais aqui no Brasil, tá certo? No mínimo. Vamos esperar pra ver aí. Uma notícia que não foi muito agradável pra galera é porque o jogo vai ser exclusivo para Playstation 3 e Xbox 360. Ou seja, a galera que gosta de jogar no PC, como é o meu caso, também quem tá com os consoles de nova geração, não vão poder jogar porque ele vai ser exclusivo pra esses dois consoles. A resposta daí aí com relação a isso é que eles vão lançar DLCs para os consoles de nova geração com o jogo do FIFA 14, com algum material relacionado à Copa, mas é claro que não vai chegar nem aos pés ao jogo próprio da Copa, né? E com relação a galera do PC não foi anunciado nada ainda sobre isso. Vamos esperar se eles vão lançar algum conteúdo aí pra quem joga no computador. O jogo já foi confirmado com 203 seleções participando, ou seja, praticamente todas as seleções do mundo que são licenciadas à FIFA vão estar presentes no jogo. Então time pra caramba, cara, pra caramba mesmo. O jogo vai ter mais de 7.400 jogadores, muita gente mesmo. Vamos ver se esses jogadores vão estar bem feios, bem elaborados, né? E vão ter 21 novos estádios, sendo que os 12 estádios da Copa do Mundo no Brasil. Olha só que legal! Inclusive vocês podem ter notado que no próprio Taylor já mostra a abertura de jogos em alguns estádios brasileiros, como Beira Rio, Maracanã, o estádio do Corinthians, aí muitos estádios já prontos no caso do jogo, né? Porque na vida real ainda está meio longe disso acontecer. Mas é isso aí. O jogo também vai ter novos comentários. Com relação aos comentários em inglês que foi anunciado no site da EA, seriam 15 horas de comentários novos, né? Com relação aos comentários do Brasil, não sabemos ainda qual vai ser a proporção desses comentários. Lembrando que o narrador continuará sendo o Thiago Leifert, tá certo? Mas vão ter muitas falas adicionadas pelo que foi anunciado. Outra coisa é que nós vamos ter grandes melhorias com relação a animações das torcidas. Eu acredito que vai ficar, mesmo sendo o jogo do Playstation 3 e Xbox 360, com a torcida muito semelhante à do Playstation 4 e do Xbox One. Claro que não vai ficar com os mesmos gráficos, mas deve ficar com aquele clima muito parecido e até talvez melhor pelo fato de ser um jogo focado apenas em uma competição. Eles prometem realmente revolucionar com relação ao clima do jogo na hora que você está jogando lá. Outra novidade que é muito interessante é que nós vamos ter comemorações ao vivo no país de cada seleção. Como assim? Vocês devem se ligar quando está assistindo o jogo, jogo de Copa, lógico. E quando sai um gol do Brasil, por exemplo, eles botam a câmera lá. Bota a câmera no Rio de Janeiro, câmera em São Paulo, câmera em Fortaleza, câmera em Brasília. Aí filma a galera comemorando lá nas praias e tudo mais. Então eles devem fazer isso no jogo, que vai ser uma coisa muito doida, cara. Muito legal. Por exemplo, você está jogando lá, digamos, com a Alemanha e faz um gol com a Alemanha. Aí a câmera vai cortar lá para a Alemanha, para uma cidade na Alemanha qualquer. E vai ter a galera lá pulando, comemorando e tudo mais. Então isso é uma novidade muito interessante que nunca esteve presente em jogos de futebol. Geralmente a EA usa esses jogos de Copa do Mundo para implementar novidades com relação às coisas externas do jogo. As câmeras, a torcida e essas coisinhas mais bem interessantes aí. Com relação à jogabilidade, como eu falei, não vai ser o ponto mais alterado, galera. Eles não vão olhar muito para a jogabilidade, vão olhar mais para o clima realmente do jogo. Por isso eles disseram que vão ter apenas alguns ajustes com relação à melhoria nas respostas do controle. Por exemplo, você vai ter uma melhoria na resposta do controle. Vai ser um pouco mais rápido, principalmente na hora dos dribles, tá certo? E também uma pequena melhoria nos sistemas de passes. Não vai ter nada de revolucionário na jogabilidade do jogo. Agora o que resta a gente saber é se o jogo vai ser realmente um jogo semelhante ao FIFA 14. Porque pelo fato do jogo ter sido lançado só para dois consoles, dá a entender que ele não foi muito bem elaborado, né? Não foi feito há um tempo grande, assim. Foi uma coisa meio que de última hora. Então não dá para saber se o jogo vai vir com a jogabilidade idêntica ao do FIFA 14 ou se eles vão retroceder. Muitas vezes eles fazem jogos com a jogabilidade até um pouco atrasada, como o caso do FIFA 13, do FIFA 12, não sei. Mas eu acredito que eles vão trazer um jogo bem próximo ao FIFA 14. Talvez com relação à jogabilidade fique um pouco inferior, mas não dá para a gente dizer ainda. O trailer que eles mostraram não deu para dizer praticamente nada. Só mostraram que ia ter o jogo de fato. Não botaram o cara de jogador para nós sabermos dos gráficos. Não botaram o jogo rolando para nós sabermos da jogabilidade. Então não dá para dizer nada com certeza. E ainda vamos ficar esperando. E é claro que quando a gente tiver novas notícias, a gente vai divulgar aqui para vocês. Fora isso, fora essas novidades, também tivemos a adição de dois novos modos, como de costume, nesses jogos de Copa do Mundo. Que é o The Road to the FIFA World Cup. Ou Caminho para a Copa do Mundo de Futebol. Que é quando você vai controlar uma seleção desde as eliminatórias. Aí vai ter que passar por aquele período difícil lá. Que você vai ter que enfrentar os outros times, tentar se classificar para a Copa do Mundo ainda. E depois você vai controlar a seleção na Copa do Mundo até levantar a taça de campeão mundial. Que é muito interessante esse modo, muito legal. E é claro que não poderia faltar no jogo desses. Assim também como o novo modo que foi criado, que é o Road to Rio de Janeiro. Olha só a minha pronúncia de Rio de Janeiro em inglês. É isso aí, é o caminho para o Rio de Janeiro, lógico. E o Rio de Janeiro, eles enfatizaram pelo fato de a final da Copa, sei lá, no Maracanã. Então é como se fosse uma Copa do Mundo online, beleza galera? Então vai ter vários jogos online. Você perdeu, aí você joga de novo ali em outra sala e tudo mais. Várias Copas do Mundo rolando aí no meio do mundo. É muito interessante também esse modo, muito legal. Então é isso galera, essas foram as novidades aí do FIFA World Cup 2014. Pelo menos por enquanto, já que o jogo foi anunciado agora. Então não temos muitas informações. Mas eu garanto para vocês que assim que a gente tiver novidade sobre o jogo aqui, informações. Eu estarei fazendo os vídeos e trazendo para vocês se manterem atualizados. Tá certo? Quero pedir mais uma vez a vocês para deixarem nos comentários o que é que vocês acharam dessa novidade da EA, do jogo. O que é que vocês esperam para o jogo e se vocês têm alguma dica também para serem adicionadas aí ao jogo. E também para a gente falar no próximo vídeo, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar aquele like e adicionar os vídeos aos favoritos. Porque ajuda muito na divulgação. Compartilhar aí nas redes sociais. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, convido a vocês a dar uma olhadinha aí no nosso canal. E se gostarem do nosso conteúdo, se inscreverem, beleza? Também estou deixando aí a página do Facebook e o nosso Twitter. Caso você ainda não participe de uma dessas nossas duas outras redes sociais. Vocês se juntarem a nós e ficarem informadíssimos aí sobre tudo, galera. Até a próxima. Vamos ter vídeo sobre o FIFA World Cup. Quando sair o jogo, provavelmente também teremos gameplay do jogo, vídeo e tudo mais. Fiquem ligados. E é isso aí. Até a próxima. Valeu. Um forte abraço. E fui! Fui! Fui!